Música Olá pra você que acompanha a nossa programação. O governador Wilson Lima visitou as instalações de um hospital particular onde o governo do estado prevê ampliar a quantidade de leitos para pacientes graves de covid-19 no Amazonas. A medida está contemplada no plano de contingência estadual que prevê um conjunto de ações a serem viabilizadas em caso de agravamento da pandemia do novo coronavírus. Nós estamos nos preparando para os casos que podem ser agravados de coronavírus. Nós estamos nessa estrutura onde há 400 leitos clínicos. E por que a gente opta por uma estrutura como essa e não um hospital de campanha? Porque aqui eu já tenho toda a estrutura hospitalar como espaço para esterilização, rede de gases como o oxigênio que são fundamentais nesse processo. E aqui a gente está já no processo de preparação dessa unidade para receber esses pacientes. O Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, referência para os casos graves de covid-19 na Rede Estadual de Saúde, conta com 350 leitos clínicos que poderão ser transformados em UTI em caso de necessidade. Novas respiradoras para atender a demanda também estão sendo providenciados. O Estado ainda tem uma dificuldade para adquirir os respiradores porque há uma concorrência no mundo todo para conseguir esses equipamentos que são fundamentais para a montagem dessas UTIs. Mas nós estamos nessa briga para comprar esses equipamentos. Inclusive, já estamos fechando uma parceria com uma empresa do Distrito Industrial e a UEA para fazer a fabricação desses equipamentos. A gente volta a qualquer momento aqui na programação. Até mais!